Se necessário for, eu vou mobilizar pessoas, eu mobilizo o Brasil, eu mobilizo o mundo, e eu pessoalmente vou até a porta do Ministério Público, se necessário for, eu me acorrento lá, eu me acorrento lá, que fique registrado isso, se necessário for, eu faço uma greve de fome lá, nem que eu tenha que sair de lá na pele e no osso, ou então dentro de um caixão, mas as denúncias serão apuradas, eu vou chamar a atenção do mundo, vocês podem, os processos de vocês contra mim serão nada em relação ao barulho que eu vou fazer no mundo, só se antes disso vocês tirarem a minha vida, mas todos saberão que foi vocês, que ceifaram a minha vida, então não adianta tentar me calar, tentar me amordaçar, colocar mordaça na minha boca, porque eu vou continuar denunciando, e sejam corajosos e não sejam covardes, se vocês querem se confrontar comigo, as suas provas com as minhas provas, então venham de uma forma leal, não queiram de uma forma covarde, porque eu não vou me acovardar, vocês observaram como nos últimos dias, mais ainda eu fiz vídeos, publiquei vídeos, porque não adianta, quanto mais vocês me processarem, então maior vai ser o barulho que eu vou fazer, procurem outra arma, porque essa não vai funcionar, essa não vai funcionar, é um recado que eu mando aqui para todos vocês, para todos vocês. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde estive durante 20 longos anos, nos bastidores dessa instituição, ali eu vi, vivi e sobrevivi, para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo o que eu sei, espero de alguma forma poder ajudar a você. Bem, no vídeo passado eu falava sobre o fato de que 20 longos anos que eu vivi nos bastidores da instituição, não foram suficientes para saber de tudo, e hoje, após 10 anos da minha saída, eu ainda me surpreendo. Assim como você, ao assistir os meus vídeos, se surpreende, eu também me surpreendo assistindo denúncias de bispos que fizeram parte da cúpula da instituição, e com coisas que eu tenho visto na instituição, aqui de fora, eu me surpreendo. Eu falei sobre isso no último vídeo, e falei sobre o quanto eu me senti enganado. hoje eu vou falar sobre a Rede Record, que talvez tenha sido um dos maiores instrumentos do engano para o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, para os obreiros, para os auxiliares de pastores, para os pastores e esposas, porque esses foram sacrificados na época da compra da Rede Record. Eu me lembro que chamaram a todos os pastores, os estaduais, na verdade, os estaduais chamam os regionais, os regionais chamam os pastores de igreja, os pastores de igreja chamam os auxiliares, e posteriormente os obreiros. E ali foi dito o seguinte, olha, a igreja vai comprar uma emissora de TV para que nós venhamos ganhar almas. Só que essa emissora vai custar 45 milhões, foi o valor da Rede Record de televisão na época, da qual o Silvio Santo era um dos sócios. E o que foi dito para nós? Foi dito o seguinte, olha, todos os pastores auxiliares vão ficar sem ajuda de custo, não vão ganhar nada, nenhuma ajuda em dinheiro, porque todos vão contribuir para a compra, vão se sacrificar para comprar essa emissora e ganharmos almas. Bem, e nos foi dito o seguinte, vocês vão ganhar uma cesta básica só para se manter. Então eu lembro que assim foi feito, foi cortada a nossa ajuda de custo, e nos era dado ali apenas o feijão, o arroz, o açúcar, somente cestas básicas, para que nós pudéssemos nos alimentar, quem tinha filhos também, alimentar os seus filhos. Os obreiros, obreiras e membros, eu lembro que na época eles tinham que doarem as suas alianças, relógios, colocavam no altar, quem tinha joias, colocavam joias, vendia-se móveis dentro de casa, automóveis, quem tinha carro doaria carros, enfim. Ou seja, todo o patrimônio de todos os membros, obreiros e até dos pastores, eu digo, os pastores não eram patrimônio, porque o pastor não podia ter patrimônio. Então o salário. Foi juntado para comprar a Rede Record. Então essa Rede Record que hoje está no nome do Bispo Macedo, não pertence a ele. ele não poderia e nem deveria ter a Rede Record no seu nome, porque não foi ele quem comprou. Ele não é dono coisíssima nenhuma. Ele não é o dono da Rede Record. A Rede Record não deveria estar no nome dele. A Rede Record era para estar no nome da igreja, no mínimo no nome da igreja. porque hoje é possível fazer isso. Se na época não era, hoje é plenamente possível. E ele não o faz porque se apoderou de algo adquirido com recursos, suor do povo e com sangue e sacrifício dos auxiliares de pastores, dos pastores, das esposas, dos filhos dos pastores, para que hoje as filhas dele, os germos dele, a família dele, ele possa estar então desfrutando do status de dono da Rede Record e se beneficiando dos privilégios que isso lhe proporciona. Esse foi um dos maiores enganos, se não o maior engano, a maior promessa de engano. E isso sim é passivo de denúncia ao Ministério Público e também de processo. que todos os que se sentem lesados, todos os que foram usados, enganados, devem se entrar com ações, se mobilizarem para processarem o Bispo Macedo por causa desse engano. porque nós fomos ludibriados, ludibriados. E hoje eu me deparei aqui com uma matéria que eu vou ler aqui para vocês. Essa matéria, ela está aqui no site Gospel Mais, que diz assim, olha, Igreja Universal inseriu mais de meio bilhão de reais na TV Record só em 2016. Pasmem vocês, só em 2016, meio bilhão, mais de meio bilhão. E diz aqui, olha, Igreja Universal do Reino de Deus investe mais de meio bilhão de reais em apenas um ano para adquirir horário de programação na TV Record. A maior igreja em número de membros, considerada neopentecostal, a Universal do Reino de Deus, atua de forma marcante na TV brasileira. Conquistando uma extensa grade de horários, que apenas a TV Record significa um investimento de meio bilhão de reais. Ou mais precisamente, 575 milhões só este ano. A informação é de Ricardo Feltrin, em sua coluna, no portal da UOL. Eu quero fazer aqui uma pausa antes de seguir lendo para vocês, para dizer o seguinte, que, na minha época, a Igreja Universal ainda tinha na sua grade, em horários, vamos colocar assim, não nobres. Ela nunca teve em horários nobres. Assim como, por exemplo, o R. R. Soares tem na Band, um programa em horário nobre. Ali é horário nobre, que é o horário das novelas, das oito, do Jornal Nacional. Mas a Universal nunca teve na Record. Ela tinha horários medianos, mas sempre teve. Por exemplo, a tarde, uma hora da tarde, ela tinha programa de umas duas da tarde, nas TVs locais. Por exemplo, aqui em Salvador tinha na TV Itapuã. Então, tinha ali um programa de umas duas da tarde, eu fazia esse programa. Muito bem. Só que com o passar do tempo, ela foi tirando as suas grades dos horários medianos, tá? Os programas da Igreja. E colocando no lugar, página em vocês, programas com pica-pau. Que são programas que, é um programa que dá muita audiência. É um desenho animado, um dos que dá mais audiência. E nós chegávamos a brincar entre os pastores, aqueles obispos que perdiam aquele horário para o pica-pau. E nós chegávamos assim a brincar, como diz o ar, e dizer, poxa vida, fulano, você perdeu o horário para o pica-pau. Você está malzinho, o pica-pau ganhou, ganha para você na audiência. Porque a Universal não estava preocupada com as almas. Na verdade, ela nunca esteve preocupada com as almas. Ela estava preocupada com a audiência da emissora, o crescimento da audiência da emissora. Então, ela tirava um programa da Igreja e colocava o pica-pau. Certo? Tanto é que hoje não se tem programa, nem horários medianos, muito menos nobre. E hoje os horários de programação da Igreja, Universal dos Reisditos, é na madrugada. Aonde sequer os programas pontuam, é abaixo de zero a pontuação, ou seja, dá traço no Ibope. Pouquíssimas pessoas assistem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor de mais de meio bilhão, ou precisamente 5,75 milhões de reais, não justifica todo esse investimento nas programações que tem a Igreja. Só na Record. Porque o horário é madrugada. Esses horários aí, a Igreja fica pra ela, por quê? Porque ninguém quer. Não é comercialmente viável para a propagação comercial. As propagandas ou empresas investirem nesse horário. Porque de madrugada as pessoas estão dormindo. Somente aqueles que têm problema de insônia, mas é uma gama ínfima ali de pessoas. Então, esse valor é um valor exorbitante. Bom, aí o que a Igreja fez? Ela procurou outras emissoras, como a Band, como a Rede TV, que inclusive, eu estava vendo, anunciando, que o Bispo Formigone vai estar no programa lá da Luciana Gimenez, que foi visitar o Templo de Salomão, e que nos programas dela, ela exalta ali o trabalho da Igreja, no programa, que é a entrevista do Formigone, ela exalta. Assim como também a Sônia Abrão, à tarde, exalta as novelas da Record, como os Dez Mandamentos, exalta ali o trabalho também da Igreja. Claro, a Igreja está investindo milhões na Rede TV. E após o programa da Sônia Abrão, vem o programa da Cristiane Cardoso e do Renato Cardoso. Quer dizer, milhões de reais investidos ali na Rede TV, outros na Band. A única que nunca abriu espaço para o programa da Igreja Universal do Rio de Deus foi o SBT. O SBT. Mas as demais, todas têm programação da Igreja. Então, esse valor é um valor absurdo. Aí diz mais aqui, o investimento milionário da Universal na TV Record não é por acaso. A Igreja possui grande parte da sua programação voltada para o público que não frequenta a instituição regularmente, mas que acompanha de casa as campanhas, eventos e temas religiosos transmitidos pela TV, até contribuindo para a manutenção da sua grade de programações. Segundo o Feltrinho, o investimento atual da Universal é 139,58% maior do que estimados há 10 anos atrás, pela mesma quantidade de horário. Na época, em 2006, a instituição religiosa gastou 240 milhões. O jornalista apresenta o que seriam os gastos da Universal com horários de TV no decorrer dos anos, como segue. Então, vamos lá. Em 2006, ela investia 240 milhões. Em 2011, 480 milhões. Em 2013, 500 milhões. Em 2015, 535 milhões. Em 2016, 575 milhões. Bom, um aumento significante. De 2006 para 2016, de 240 para 575 milhões, ou seja, o dobro. Isso, então, explica por que hoje a Record tem condições de pagar salários altíssimos e contratar a Xuxa Meneghel, Fábio Porchat, o Rodrigo Faro, quem mais? E todos os outros que vocês sabem aí que fazem parte. O Gugu, tá? São salários altíssimos, são contratações altíssimas. Na época, o Tom Cavalcante. Por quê? Precisa-se de muito dinheiro. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. De algum lugar. E é triste, é lamentável sabermos que, no passado, muitos passaram dificuldades e privações para comprar a Record e ela ser uma emissora para se ganhar almas. E hoje, ela é uma emissora que só paga salários altíssimos a estrelas da Record, Sabrina Sato e tantos outros aí que vocês sabem. Marcos Mion, por aí vai. Ora, é triste, mas é triste ver isso. Fora que a Record exibe programas como a Fazenda, que é uma vergonha nacional. Um programa que faz apologia ali à prostituição, à traição, à separação. Tudo que eles pregam no altar dizendo que é contra, a emissora do Bispo Macedo, ela promove. Esses recursos são investidos na emissora para que ela promova isso. Aí diz mais aqui, olha. Vamos lá. Aí diz aqui. Apesar de ainda respirar no Congresso projetos de lei que visam barrar o aluguel dos horários de TV e rádio para as instituições religiosas, como que prevê limite de horário em até 20%, a tendência é que essas programações continuem crescendo. Segundo o levantamento feito pela coluna de Ricardo Feltrino, o UOL, uma de cada cinco horas de programação da TV aberta é ocupada por instituições religiosas. Este número revela não apenas o poder econômico e influência de alguma dessas instituições, como também a aceitação da população perante o conteúdo ofertado por elas. Por fim, ainda não há nenhuma lei que regulamente o conteúdo das programações religiosas veiculadas na TV. E o fortalecimento da bancada evangélica no Congresso tende a favorecer a veiculação de conteúdos religiosos, que em faturamento para a rede econômica, significa 28,7% ou cerca de R$ 2 bilhões só este ano, ainda segundo Feltrin. Então, enquanto não há lei que regulamente essa limitação, eles vão, sabe, eles vão ali articulando. E paralelamente a isso, aí você entende por que a igreja investe também tanto na bancada evangélica de deputados estaduais, federais. Por quê? Porque eles lá mexem os pauzinhos, como tudo nesse nosso país, essa política vergonhosa do nosso país. E não pensem vocês que o partido PRB da Igreja Universal do Rio de Deus não está por detrás disso, não. Porque eu recebi aqui denúncias com áudio, tá, que fala lá sobre Confins em Minas Gerais, o PRB de Confins em Minas Gerais. O ex-presidente do PRB de Confins em Minas Gerais me enviou aqui um áudio. Um áudio falando de como foi mudado o candidato a prefeito aí de Confins de uma hora pra outra, às escuras, às vésperas das eleições, porque embora Confins seja um lugar com poucos mil habitantes, não me recordo agora o número de habitantes, mas o faturamento é muito grande de Confins aí em Minas Gerais. E ele me deu nomes aqui, me deu nomes. Então o ex-presidente do PRB aí de Confins em Minas Gerais, me enviou áudio, esse áudio eu já encaminhei para salvaguardá-lo, para não ficar apenas em minha posse, é óbvio que eu não sou burro. Eu não sou burro. Então eu já encaminhei em mãos do meu advogado, que tem todos os áudios guardados consigo, exatamente para qualquer ocasião oportuna. Então não pensem vocês que eles estão de fora, não. Então eles articulam, não amecem os pauzinhos para poder ir dando fôlego, a igreja ganhando fôlego e ir tirando vantagens de tudo isso. Então é vergonhoso, é mais um engano, talvez um dos maiores enganos que existe em toda essa história suja da cúpula da Igreja Universal do Senhor de Deus. E quero aqui deixar bem claro o seguinte, que as minhas denúncias não são contra membros da igreja. Se você é um membro e se sentir ofendido, bom, então isso aí, você está se sentindo ofendido, mas a minha denúncia, aqui no meu vídeo, e eu tenho como provar isso com a minha fala, é contra a cúpula da instituição, os líderes, os manipuladores, os enganadores da instituição. E tenho áudios, denúncias, e-mails para me defender, judicialmente. E assim o estou fazendo. E podem processar. A cúpula, quer dizer, eles na verdade não processam. Eles na verdade não processam. E eu não tenho medo do processo de vocês. Tanto que, ultimamente, eles estão espalhando, e eu muito me admiro de você, João Leite. Eu muito me admiro de você, Bispo João Leite, que cuida hoje do Estado da Bahia. Eu muito me admiro de você, Bispo João Leite, que eu já vi chorar no volante de um carro dirigindo ao meu lado por causa da pressão e das cobranças na época em que estávamos trabalhando, eu e você, aqui no Estado da Bahia. Onde viam de lá a pressão e as cobranças da secretária, lá que eu vou tentar... A Alba. A Alba, que era a secretária, que cobrava. E você perdeu o Estado aqui da Bahia e foi cuidar lá de Nova Iguaçu, porque os resultados aqui não eram o que eles queriam. Muito me admiro de você. Mas podem processar, podem espalhar processos pelo Estado da Bahia e pelo Brasil. Porque, se necessário for, escutem aqui a cúpula. Se necessário for. Vocês já estão vendo o movimento. As pessoas se mobilizando espontaneamente, sem pressão, sem cobranças, sem ameaças, elas estão se mobilizando. Gravando seus vídeos, denunciando, até pastores da instituição, que estão dentro da instituição, estão cedendo entrevistas. Dá like! E aí E aí E aí